Então gente, essas são as últimas horas de vida do Bruno Silva Nesse momento ele se deslocava para o show do Natanzinho Jovem promissor aí do Maranhão, tava muito feliz Foi ao show, o Natanzinho cantou com o seu ídolo Mas infelizmente na volta, um acidente fatal de carro Tirou a vida de Bruno Silva Acompanha aí o vídeo que ele postou em seu Instagram Aí minha galera linda, boa noite Que Deus abençoe a noite de vocês Já estamos aqui passando por Corotá Que destina a Vitorino Freire Tamo junto, esquece E aí minha galera linda, boa noite Bruno Silva aqui, passando agora aqui em Piritoró Em destina a Vitorino Freire Daqui a pouquinho show do Natanzinho Esquece, esquece, esquece Olha que morena Tamo junto Alô meu Corotá, passando aqui agora Corotá Vitorino Freire papai Destina a Vitorino Freire É, vamos lá Com Deus no coração Que ele vai protegendo a gente E aí É, né? É, né? Música Errou, errou